Olá pessoal ligado no canal Qtaga Thaísa, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, e ontem eu comecei, eu peguei uns papelão e comecei a fazer uma casinha para ação no Instagram, hoje eu terminei ela, e eu fiz álcool a quente, fiz uma escadinha, fiz um teto, e vamos ver se vocês gostam dessa casa, né? Vai, começando por onde, Gabriel? Aqui em cima é um desenho de um hamster, né? Vai, pode falar agora. Tá, aqui minha mãe teve essa ideia de colocar essas fitinhas para fazer uma codinha, é aqui dentro, ó, tem uma escada, é escada de integral, para você ver para o segundo andar. E aqui nessa parte, ó, vai ser, eu comecei fazendo uma ponta. Uma ponte, né? Tipo uma sacada, mas é por enquanto vai ser uma sacada, mas depois vai virar uma ponte para outra casa, então vai se conectar as suas casas. Mas por enquanto é isso. Muito bem. Agora eu vou mostrar elas brincando dentro da casinha, vamos ver como é que vai ser a reação delas, né? Então, ó. O que ela tá fazendo? Sim, não dá pra ver. Aí eu vou subir a escada. Ai, que engraçado. Ficou pôr a escada, né? Uhum. Ih. Eu tô vendo aí. Vai na varanda, vai na varanda. Olha aí. Ai, que massa? É só essa câmera, minha ciudad. börja da serra, ela que... Ficou pôr a escada. É só esto, minha cidade. A garba desse? A garba desse. Ah, que legal. Olha a janelinha. Checo lá. Que legal. Não, brincar. Não, brincar. Não, brincar. A garba. Eu vou pegar o que é. E se eu pegar? Sim, eu vou pegar aqui. A garba da garba. O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer o meu olho na janela Agora eu vou fazer o meu olho na janela Só é o meu olho na janela Eu vou fazer o meu olho na janela Ela gostou 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 Vai lá de novo A janela tem que comer o meu irmão Não, não, não Entrou de novo Tchau gente Essa foi minha vez Depois faltou minha irmã Não esquece de deixar o like Tchau